Qual é o meu agora? A CIDADE NO BRASIL Madrugada em Egipo, na Caatinga do Sertão Gangaceiro de Maria, na de Sissumão Na tocaia metralhado, morreu o meu capuão Bom dia, bom dia, bom dia, aqui do raso da Catarina Bom dia para os inscritos, que eu não dei ainda bom dia Sei lá se é boa tarde, boa noite E já estamos aqui preparando o cuscuz, cortar a calabresa E hoje vai ser essa, tá bonito aqui Tá ligado aqui um pouco Tem aqui uma cebolinha, tem um pimentão e tomate e uma calabresa O fogo tá aqui E olha como a gente tá surtido aí Hoje tem que ir sobra, hoje é sovando Isso aí ó, quitute, salsicha, sardinha, salame, calabresa Tem até um resto de carne de noite Né Fabiano? Hoje vai ser de boa É show papai É show! A água do café tá saindo Isso aí, daqui a pouco vamos tocar de volta pra casa Tem areia ainda pra gente comer Temos aqui, eu e Ladro, dois chefes E aí? Beleza? Tá top viu? Preparamos aqui a comida, tem até cuscuz temperado Olha, olha, olha A sardinha, o cuscuz Salmão É Flocos de milho Flocos de milho E lá dentro tem um cuscuz temperado E aí Matheus? E aí, estamos na área Calabresazinha, né? Calabresazinha, que é de lei E um cuscuzinho temperado, recheado Daqui a pouco termina O cafezinho foi pronto ali E a galera tá desmontando o acampamento Daqui a pouco Pegar a trilha de novo pra voltar Beleza? Bom pessoal, saindo aqui agora Agora vamos cortar toda aquela areia de novo Eu vou com o Fabiano aqui logo na frente Já ganhando o tempo E os caras tão com as motos mais leves Pera aí, gente, empurra aqui também Bora Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, você tá empurrando pro lado de cá Quer me matar Tem que ser equilibrado Pera aí, pera aí, ô Ram, bora Não é o que eu tô dizendo, vai, bora Aê Olha pra lá, isso aqui Aqui nela, aqui nela Ela trabalha diferente Fala galera Montando o acampamento E agora Vamos pegar voltando O mesmo percurso Vou adiantando com o Lázaro Fora E aqui é o pior trecho que tem Muita areia Muita areia Muita areia Muita areia No, eu vou lá, eu vou lá, vai Vai Masi vai, voltou tudo para ele, bordo E aí? Fala. Rapaz, tá um Cebozeiro isso aqui subindo Areia fofa não E os caras lá em cima com o CRF Bagunçaram o trilho Olha É, olha Areia É, olha Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É mola. A Lander lá trabalhando. Vê se embala agora. Agora. Morre não. Aí, pegou o embalozinho. Aproveita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Tá uma lambuzeira da fera. Olha pra isso. Ah, poxa. Não cair na vó. Na ida pra cair na volta. Que é uma bagunça dessa que fizeram. Corpo cansado. Olha. Sai não do lugar. Ah, poxa. Ah, poxa. Chama! Tem que pegar embalo. 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 Simbora. Tem que pegar embalo. 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 É fofa! A gente tá no ritmo bem legal Vamos que vamos Vamos sair do rasgo Tá bonitocito Amo Chura Vamos 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 pegar a landa E a frete tá indo Uau Terceirinha, bora Agora olha, agora no vapor Agora no vapor, agora no vapor Uhul Chura Pressão Que é o rasgo da catarina Ali do sertão que passou por aqui, viu E a gente bota é torano É É É É É É É Vou Eita pra lá do raso da Catarina Que a volante da chacina Detalhou meu capitão Que traição O sertão tinha mudado Lampia foi fuzilado Pelos matados de lá Apetrechos caprichosos De armadura encobraçada Uma vida de cinema Batendo em retirada Com o lendário de olho cedo Nascida em Serra Dariada Gostava tanto de jazz E inventou o chachado Do chiado da chinela E refri de ponta de escado Gangaceiro bom na parte Será pra sempre lembrar Eita pra lá do raso da Catarina E a volante da chacina Detalhou meu capitão Eita pra lá do raso da Catarina Eita pra lá do raso da Catarina Pega Vamos ver se a Big 3 pega a CRE Pega a CRE Pega no Pega Cadê a CRS? Ai E aí, irmão? E aí, querido? O que achou? Rapaz, maravilha Tô com uma satisfação imensa Mesmo com o ombro doendo Agora só tem uma coisa Dá vontade até de chorar De tanta emoção De fazer uma trilha dessa Entendeu? Não tem hora em não Corta, corta E aí, gato mago? E aí, major? Na sua MXF 2 Tempo É isso aí Show de bola, não? Você que disse antes Que não tava gostando Não, assim Começou os caras Não, não sei o que Cadê a área? Andou, andou, andou Andou com os caras Diz que é uma área pesada Uma área pesada Aí quando chegou perto do acampamento Aí o bicho pegou E sua experiência com o acampamento? Primeira vez? Primeira vez acampando Adorei Já vou comprar barraca Equipamento Tudo E a mulher gostou? Eu acho que sim E aí, doutor Pablo? Passa o seu feedback aí pra galera Show Pena que acabou, né? Dois dias Show de bola Mas foi massa Trilha boa Muita areia Acampamento nota 10 A galera Show de bola É a festa de outro acampamento? Top, 100% Muito bom Do churrasco homem fez? Bom Ana Maria Braga Ô, tudo bom? Tudo bom E aí? Quantos km deu até agora? Já perdi a conta Foi mais de... É, 150 150 130 E foi? É porque na minha Tá 130 Mais ou menos É 130 150 Agora foi pauleira Muito terreno difícil Dois pedaços muito difícil Ontem a entrada Não foi? E hoje E a entrada do... Pra mim a saída foi Porque é a entrada E tu, galego do Zóio Azul? Zóio Verde, né? Bola Zóio Azul Foi show de bola Churrasco Tava sensacional Pena que faltou a breja, né? Ah, claro Na melhor hora faltou a breja A gente só errou o cabo da cerveja A gente faltou É porque bebeu demais O momento mais gostoso acabou Mas a água tinha muita, né? Graças a Deus E aquela ali Eu não sei o que é que tá com ele, não O que foi que eu sou O que foi que eu sou O que foi que eu sou O que houve? Dentro daquela barraga que tá no... O que houve eu não tenho Agora que tem um motor ligado Dentro da barraga dele Quem ronca é ele, né? E a gente quer dizer que sou eu O que fala, o que fala Do ronca O que fala O que fala E aí, Thiago? Gostou? Minha motota Só falta piloto Só falta piloto Ela faz sozinha Eu sou mesmo Só Foi o que achou Faltou emoção, foi? Queria ter acelerado mais Olha Só das coxas Que eu não desculpe Eu vou pular Não vem, vem, vem Não vem mais, né, Thiago? Não Não vem mais Eu tinha errado mais E aí a copa piloto aí, ó E aí? Gostou do acampamento? Foi bom mesmo Agora A Tuane Tá atuando, né? Tuane Tuane Você Essa aqui já é raiz Essa aqui, né? Sei que foi a primeira vez de acampamento Fica a sua Cara Deixe Diego vai ter comprado A gente Agora eu tenho que comprar uma cabana não É barraca Barraca Eu tenho que comprar uma barraca Tamanho extra É, mas tem pra família Tem, tem pra seis pessoas Oito, dez E tem até uma puxada assim na frente Eu vou mandar pra você Agora pode mudar um negócio Você tem compadre? Uma pra você, o menino E outra pra... É... É... Descubri Gostou? E as companhias? Não vale muita coisa, mãe Amei E aqui, dona Rita? É massa Sempre é Sempre é E o caldinho? Pense no caldinho bom Como é que é o nome do restaurante? Não, aqui ninguém vai fazer Vai, menino É cada um Ei, velho, vale a pena, pô Ah, que conversa Que conversa Caldinho toporô Tá bom E aí E aí E aí Não, 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 não Não, não, não Transcrição e Legendas Pedro Negri